Festa no céu Festa no céu E vai ter anjos voando E a igreja de Jesus Vai entrar glorificando Naquele grande banqueiro Se prepare meu irmão Pra com Jesus se encontrar Muitos crentes vão sumir Sem deixar explicação Causou um deslovenar E perdeu a direção A igreja de Jesus Ninguém mais vai encontrar Aleluia Vou arrancar nada aqui Já está com Jeová Festa no céu Festa no céu E vai ter anjos voando A igreja de Jesus Se prepare meu irmão Pra com Jesus se encontrar A filha Aquele grande banqueiro O noivo vou abraçar Se prepare meu irmão Pra com Jesus se encontrar Vai haver Vai haver Festa no céu E vai ter anjos voando A igreja de Jesus A igreja de Jesus Vai entrar glorificando Aquele grande banqueiro O noivo vou abraçar Se prepare meu irmão Pra com Jesus se encontrar Oh, aleluia Fogo, santo, santo, fogo Fogo, consola, dor É o que está queimando agora É dele, fogo, salvo, salvo, fogo, fogo, consolador É o que está descendo agora, fogo, salvo do Senhor Esse fogo é poderoso, fogo feito em costura Vai queimando o pecado, desfazendo todo o mal Igreja, fique ligada, muito fogo vai descer Até o crente gelado vai ser cheio de proteção Fogo, salvo, salvo, fogo, consolador É o que está descendo agora, fogo, salvo do Senhor Fogo, salvo, salvo, fogo, consolador É o que está descendo agora, fogo, salvo do Senhor Esse fogo purifica, santifica e faz o bem Quem está descendo agora, levanta a mão e diga bem Foi de alvo pra correr Foi de alvo pra correr Foi de alvo pra correr Deus tem vitória pra você Aqui tem glória Agora eu vejo glória Só outro glória Agora em toda a igreja Deus está neste lugar Glória E vai operar Glória É só você glorificar Glória Está caindo aqui Glória Sobre este lugar Glória Agora é glória de Deus Glória Vai botar as mãos e aplauda ele Glória 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 Glória